The U Europa com toda a linha 97 já em estoque. Você conhece o Esperon, o carro campeão da U? Vou te apresentar, vem pra cá. Olha, é esse carro que basicamente parece um carro compacto, né? Isso, mas ele é bem grande por dentro. Ele é muito grande por dentro, gente. O espaço é muito bem distribuído. Motor 2.0, ar, direção, trio elétrico. Deixa eu abrir a porta pra você ver aqui. Vem pra cá. Olha, tá aí o trio elétrico, ar, direção, volante escamoteável, barra de proteção lateral. Cadê o Julião? Esse para-choque é o para-choque retrátil, né? Ele aceita, ele absorve mais a pancada, não é isso? Até 30 km por hora. Não amassa, garipto? Não amassa. Não amassa. Então, olha, outra coisa. Pra você que tem família, vem pra cá com a shoplant. Pra você que tem família, criança em casa, viaja muito, vou te mostrar o porta-mala. Vem aqui com a shoplant, pode passar. Outra coisa, tá? Você abre o porta-mala. Pera um pouquinho, garipto. Deixa eu chegar aqui atrás. Ó, tá vendo? Com o botão lá dentro, eu tava aqui. Esperou. Quantos litros, garipto? 550 litros de porta-mala. 550 litros, é muito grande. É muito grande. Olha, agora, tudo isso custa muito caro, garipto? Não, custa barato. O preço é melhor ainda. São 25.900 dólares. 25.900 dólares pra versão com câmbio manual? Manual. Mecânico? Mecânico. E automático? O automático é 28.900 dólares. Agora, financiamento? 20% de entrada em até 36 meses. Você faz leasing? Leasing e CDC. Outra coisa. Na troca com o usado, você faz uma boa avaliação? A avaliação é feita da linha D.U. Faz? Fazemos boa avaliação. Bom negócio? Bom negócio. Outra coisa. Eles têm uma linha de seminovos com garantia, também tá campeã, né, Garibaldi? Temos 10 de 14 mil reais. Você pode escolher, tá? Se não quer comprar um novinho, compra um seminovo que também é campeão. Promoção até sexta-feira, de segunda a sexta, das 8h às 18h, no sábado e domingo. Esperando você que está assistindo o Shop Tour, das 10h até às 3h da tarde. Endereço da Avenida Europa, 877, no Jardim Europa e o telefone, Garibaldi. 881-9455. Deiu. Deiu.